A obturação foi o momento, a etapa do tratamento apontada por vários colegas como o momento de maior desafio do tratamento, considerando que a gente tem ali desde a anestesia, controle de dor, abertura, a parte de preparo dos canais, obturação e o momento da obturação foi então esse apontado. E dentro da obturação, claro que a gente tem um mundo para explorar, mas o outro ponto apontado dentro dos desafios da obturação foi exatamente o fato de simplesmente o cone não descer. Então aquela hora que você pega, você está animado, chegou o momento da obturação, olhou para o relógio, vai dar tempo e aí às vezes você se frustra porque vai tentar provar o cone, vai testar um, não desce, outro não desce e aí começa, parece que desorganiza tudo que a gente tinha ali na cabeça, a gente dá quase que um branco, a gente esquece as estratégias e às vezes até acaba a ponto de colocar uma medicação intracanal de novo e postergar para mais uma sessão a finalização desse tratamento. Muito bem, então para eu poder te ajudar aqui, vamos partir do seguinte, especialmente nessa questão de descer o cone, vamos lembrar de um ponto muitíssimo importante que a gente tem para determinar qual que é o cone que a gente vai selecionar antes de determinar o corte do cone, se eu vou cortar meu cone em 30, 35, seja lá quanto for, né, minha referência, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Determinar o taper do cone. Tem aqui, por exemplo, se é um cone que ele é fine-medium, né, aqui fine-medium, ou se ele é um taper-medium, ou se eu tenho aí, né, cones pareados, diferentes instrumentos, eu tenho um cone que é 0,5, taper, tenho um cone, enfim, de diferentes conicidades. Então é importante que eu saiba dentro do meu preparo, dentro do meu protocolo de preparo, qual que é o taper que eu quero, que eu desejo para aquele cone, né, simplesmente para eu não ter uma interferência aí de selecionar um taper inadequado, tanto para menos quanto para mais, ok? Muito bem, especialmente se a gente tem de errar para mais, né, vamos supor, eu fiz um preparo, vamos supor que o preparo que eu fiz nesse conduto aqui, nesse canal palatino, desse molar superior, se ele, às vezes, poxa, é um taper 04, tá? Terminei com um instrumento aqui, sei lá, 2504, vamos lá, excepcional, que seria, em princípio, muito pouco para a maior parte dos canais palatinos de molésis superiores, mas vamos só para exemplificar, 2504. Aí eu falo, ah não, mas vou obturar com cone-medium aqui, que é mais bojudão, mais grossão, sabe o que pode muito bem acontecer? Esse cone-medium, ele pode ficar travado, sabe onde? No, no que? No corpo do canal. Então, o cone-medium, ele, daí você vai fazer o que, né? Fala, pô, não desceu aqui, era para eu ter cortado em 30 ou 35, só que eu cortei 35 e o cone, pô, fica uns 3 milímetros aquém. Aí, qual que pode ser, às vezes, aquela grande ideia? Vou cortar um pouquinho menos, não é pecado, não vai fazer mal. Vou cortar, então, em 30, às vezes, o que acontece? Esse 30 ou 25, vai que você apelou, vou cortar um cone-medium, medium, que é taper 06, muito acima do taper 04, que foi finalizado esse preparo, e aí, cortei menos, cortei 25, porque eu falei, ah, agora medi e o cone-medium deu certo. Deu certo? Não deu certo. Por quê? Provavelmente, esse cone, ele vai estar travando onde? Ele vai estar travando aqui, ó, em corpo decanal, ou seja, aqui, ó, terço cervical e médio, né? E como é que vai estar esse cone medium, no lugar que ela vai ter um fine medium? Terço apical. Terço apical, esse cone vai estar folgado, vai estar sambando, ou seja, no lugar mais crítico aí, ele não vai estar vedando, ele não vai estar adaptado às paredes do canal, permitindo uma percolação apical, ou seja, amanhã ou depois, se você era na radiografia, o cone, se você usou ainda um cimento radiopaco, ele tá ali no lugar dele, e, infelizmente, ali, às vezes, meio camuflado pelo cimento, ele não vai estar preenchendo, né, da maneira mais 3D possível, especialmente essa região aí apical, né, de selamento apical, que é extremamente crítica pra impedir uma recontaminação aí, em função de uma percolação de fluidos, certo? Então, não dá pra tapear. Qual que é a ideia? Ah, o cone não desceu? Primeiro passo, identifica, tenta identificar, onde que esse cone tá travando? Por que que ele não tá descendo? Se fosse o caso aqui, ah, escolhi um cone fine medium, e era um preparo de taper 04, se escolheu um cone 06, ele vai travar, então, em corpo de canal, você já sabe. Aí você tem duas opções, ou se é o caso de falar, não, esse canal aqui, como seria até esse palatino aqui de molar superior? Não, esse canal aqui, ele comporta um taper maior, deixa eu refazer esse preparo aqui, cervical e médio, até mesmo apical, num taper 06, show de bola, e aí você vai obturar, assim, com o cone medium, né, mas, ou seja, você identificou onde que tava a interferência, a interferência, terço, cervical e médio, a interferência ou ela tá em corpo de canal ou ela tá apical, ok? Muito bem, aí você corrigiu, e isso se fosse esse, então, o caso do erro no taper. Agora, verifica se, por acaso, o problema do seu preparo, né, e o que não tá coincidindo, não tá sendo congruente com a seleção do seu cone, não tá sendo o quê? A ampliação apical. E pra isso, pega o quê? Pega um instrumento manual, por que um instrumento manual? Uma lima tipo K? Porque a lima tipo K, ela vai ter taper 02, então, ela não vai travar ali no corpo do canal, ela vai, a ponta dela tá livre aí, se você depender aí dessa coisa do taper, né, ela não vai tá gordinha o suficiente travando ali em terço cervical e médio, então, ela realmente vai mostrar pra você o quê? Como que tá aquele preparo apical. Olha só, por exemplo, aqui eu acho que eu cheguei num preparo que tava legal, 30 apical, só que não tá o 30, ó, uma lima 30 manual, que é taper 02, ela não tá chegando ali apical no comprimento real do canal, ou seja lá onde for que eu determinei, que eu esperava que na minha cabeça, eu pensasse que eu tivesse um diâmetro 30, certo? Então, nessa hora, identifiquei o quê? Que o problema do meu cone não está descendo, está onde, localizado onde? Em terço apical. Então, eu tenho a oportunidade maravilhosa nessa hora de repreparar o meu terço apical, certo? Ou, não, Fernanda, aqui é um caso com uma curvatura apical, e assim, em múltiplos planos, né, múltiplas curvaturas, logo chegando ali apical, não dá pra aumentar. É 2504 o meu último instrumento aqui, ponto. Então, nessa hora, repassa, porque às vezes a gente pensa que passou até o comprimento real de trabalho, com aquele receio, né, de não deixar os instrumentos passados, zero, em algum receio que seja, e a gente acabou não fazendo um uso adequado até o comprimento real de trabalho. Se for o caso, nessa hora, investe dois minutinhos, repete a odontometria, né, repetiu a odontometria, passa novamente a lima ali de shape final, ou, se for necessário, até novamente uma lima de glide, né, mecanizada, até o seu comprimento de trabalho, e depois você repete o shape final, certo? E aí, sim, você faz a checagem de novo, fala, ah, agora meu instrumento 30 tá descendo, resolvi aquele problema ali apical, agora eu posso selecionar adequadamente de novo o meu cone, que no caso, se foi 2504, seja lá quanto for aí o seu taper final, né, do seu instrumento final, o seu diâmetro final ali aproximado do seu forame, você vai tomar como referência pra fazer o corte adequado do seu cone, certo? Mas selecionando daí de forma adequada, tendo revisto o ponto de preparo onde estava essa interferência, terço cervical e médio, corpo de canal ou terço apical, certo? Se você quer aprender ainda mais sobre a endodontia, fazer uma endodontia extraordinária com o seu paciente, ficar espetacular, independente das condições que você faça ainda hoje, ter um paciente que valoriza o seu tratamento, vou deixar o link na descrição desse vídeo, a gente tá bombando no nosso curso de controle de dor em endodontia, original da Endo Lovers, espero muito poder te ajudar lá de uma maneira muito mais próxima, muito mais personalizada lá dentro pra você realmente ter grandes resultados que você quer na endodontia, certo? Seja sua satisfação profissional, seja sua satisfação pessoal, você pode contar com toda a minha dedicação lá dentro que tem uma turma já bem bacana, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo, a gente se vê na próxima! E até a próxima!